Quem estiver com o corpo terá a vida transformada em um verdadeiro pesadelo até que eu consiga recuperá-lo, e eu vou recuperá-lo. Alguma dúvida? Perguntem, não se acanhem. Eu estou ficando nervosa, agora estou me acalmando. Eu tenho uma dúvida. Parece que a gente tem que ficar esperando um ano ou até mais a temporada seguinte chegar. Como pode esperar que a gente consiga se lembrar tantos detalhes depois de tanto tempo? E a senhora está me fazendo esperar. Alguma outra dúvida, idiota? Ah, como a dúvida idiota que você acabou de ter. Ótimo. Que os interrogatórios comecem. Vamos começar com... Vamos ver... O alfo Lúcia criado e a Benta. Foi ótimo conhecê-los. Está rindo de que, idiota? Levem o porco também. Ai, minha pele de porco.